Olá, eu sou o professor Rangel Nunes e vou ser professor da disciplina de vocês de Lógica de Programação. Essa é a nossa aula de número 1. Bem, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Eu vou apresentar para vocês conceitos de Lógica de Programação e algoritmos, vamos discutir um pouco sobre variáveis, tipos de variáveis, expressões, atribuição de dados e os comandos de entrada e saída. Bem, quando se fala em Lógica de Programação, nós temos que entender a diferença entre Lógica de Programação e Algoritmo. Lógica de Programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Por sua vez, o algoritmo é uma sequência de passos finitos com o objetivo de solucionar um determinado problema. Por isso, algoritmo não é uma solução de um problema. Se fosse assim, cada problema que existe na vida real teria apenas um único algoritmo. Por sua vez, o algoritmo é definido como um conjunto de passos ou ações que levam à solução de um determinado problema e, de forma geral, os caminhos que levam à solução são muitos. Vamos pensar um pouco. Esse termo algoritmo não é um termo muito incomum. No nosso dia a dia, nós deparamos com esse conceito. Então, quantas vezes a gente já viu um algoritmo e não sabíamos que aquela sequência de passos chamava-se assim? Por exemplo, quando fizemos uma simplização como fritar um ovo, a gente pode considerar isso como uma forma algoritma, como uma sequência de passos. Por exemplo, primeiro podemos pegar a frigideira, o ovo, o óleo e o sal. Em segundo lugar, colocar o óleo na frigideira. Em seguida, acender o fogo, colocar a frigideira no fogo, esperar o óleo esquentar, colocar o ovo, colocar o sal e retirar quando estiver pronto. Isso pode ser considerado como exemplo de um algoritmo que executamos nas atividades do nosso dia a dia. Conforme fomos vistos no exemplo anterior, a gente pode encontrar o conceito também de instrução. A cada linha de um algoritmo, a gente passa a se chamar de instrução. Assim, podemos dizer que um algoritmo é um conjunto de instrução. E a instrução vai indicar ao computador uma determinada ação elementar a ser executada. Vamos pensar em mais alguns exemplos. Então, para a gente fixar um pouco o conceito, vamos pensar em outros exemplos. Então, uma outra atividade que fazemos no dia a dia, na nossa residência, por exemplo, se trocar lâmpadas, pode ser considerado como um algoritmo rotineiro que fazemos. Então, para ilustrar um algoritmo para trocar lâmpadas. Primeiro, nós temos uma estrutura de uma condição. Se, por exemplo, a lâmpada estiver fora de alcance, a gente tem que pegar a escada. Depois que pegou a escada, você pega uma lâmpada. Se a lâmpada estiver quente, você pega um pano, tira a lâmpada queimada e coloca uma lâmpada boa. Então, esse foi um segundo exemplo. Um outro exemplo, ainda para fixar, usando a mesma estrutura onde existem condições, eu posso pensar em um algoritmo para o final de semana. Em primeiro lugar, eu vejo a previsão do tempo. Se fizer sol, eu vou para a praia. Se não, eu vou estudar. Em seguida, almoçar, depois ver televisão e dormir. Um outro exemplo de algoritmo do dia a dia é, por exemplo, fazer uma prova. Eu posso fazer agora usando uma estrutura, que a gente vai trabalhar mais na frente, com a estrutura de repetição. Então, eu vou ler a prova, depois eu pego a caneta. Enquanto houver uma questão em branco e tiver tempo, o tempo não terminou ainda, eu vou fazer o quê? Se eu souber a questão, eu resolvo. Se não, eu pulo para uma outra questão. E, por fim, depois de toda essa repetição, eu entrego a prova. Então, a gente viu alguns exemplos de algoritmos e vamos ver outros conceitos que são importantes dentro da teoria de lógica de programação. Um dos mais importantes são as variáveis. Uma das características mais poderosas das linguagens de alto nível, as linguagens de programação de alto nível, é a capacidade de manipular variáveis. Uma variável é definida como um local de memória principal, ou seja, um endereço que armazena um conteúdo. E essas linguagens de programação de alto nível nos é permitido dar um nome a esse endereço para poder facilitar a nossa atividade de programação. Eu vou usar como exemplo nessa aula a linguagem de programação de alto nível, a linguagem Python. Então, o conteúdo de uma variável pode ter vários tipos. Ela pode ser inteira, pode ser real, pode ser caractere, ou string, lógico, entre outros. O exemplo de uma variável, por exemplo, na linguagem Python. Mensagem, que recebe um caractere, no caso, aí uma frase chamada e agora totalmente diferente. Pode ter um n recebendo um valor inteiro, uma variável pi recebendo 3,14 e um número real. Então, são alguns exemplos que a linguagem Python e outras linguagens de alto nível definem como as variáveis. Agora, a gente vai ver cada uma das variáveis por tipo. Temos uma outra coisa importante, que é antes de ver o seu tipo, são como a gente deve nomear as variáveis. Então, um dos princípios é que o primeiro caractere do nome da variável deve ser uma letra. Se houver mais de um caractere, a gente tem que usar letra ou algoritmos. E a gente nunca pode usar alguma palavra reservada dentro de uma determinada linguagem de programação, como no caso, na figura abaixo, vocês estão vendo algumas palavras reservadas da linguagem Python, como and, del, from, not, while, if, def. Então, você nunca pode usar essas palavras para definir ou para nomear as suas variáveis. Isso também vai variar de linguagem de programação para linguagem de programação. Então, os tipos de variáveis numéricas. As variáveis numéricas são aquelas que armazenam dados numéricos, podendo ser divididas em duas classes, ou variáveis que têm tipos inteiros ou tipos reais. Tipo inteiro, os números inteiros são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários, e eles também podem ser positivos ou negativos. Exemplo, 12 ou menos 12 são variáveis do tipo inteiro. Variáveis numéricas também podem ser variáveis reais, ou seja, são aquelas que podem possuir componentes decimais ou fracionários, podendo também ser positivo ou negativo. 24,01, menos 13,3 ou 0,0 são variáveis do tipo real. Um outro tipo de variável comumente utilizado são as variáveis caracteres, ou, em várias linguagens de programação, chamada string, que é também conhecido como carácter, alfanumérica ou literal. Esse tipo armazena dados que contêm letras, dígitos ou símbolos especiais. Então, Maria, 123 ou A pode ser considerado como um exemplo de variável do tipo carácter. Outro tipo de variável comumente utilizado nas linguagens de programação são as variáveis lógica. Lógica também é conhecida como variáveis boleana. É representado no algoritmo por dois ou mais valores possíveis. Ou ele é verdadeiro ou é falso. Em algumas linguagens pode-se substituir o verdadeiro ou falso por sim ou não, zero ou um, true ou falso, dependendo da linguagem que se estiver utilizando. Outro conceito muito importante em lógica de programação são as expressões. Esse conceito, em termos computacionais, ele está bem ligado ao conceito de expressão ou fórmulas matemáticas. Nesse sentido, um conjunto de variáveis e constantes numéricas vão se relacionar por meio de alguns operadores compondo uma fórmula, que uma vez avaliada vai resultar em um dado valor. E essas expressões, elas são basicamente de três tipos. Elas podem ser aritméticas, relacionais e lógicas. As expressões aritméticas são aquelas expressões cujo resultado da avaliação é do tipo numérico, seja ele inteiro ou real. Então, nós estamos acostumados com as operações de soma, subritação, multiplicação, divisão, exponenciação e resto. Nessa tabela que vocês estão vendo abaixo, vocês estão vendo as operações e, do lado direito, como elas são interpretadas dentro de uma linguagem de programação. A de adição e subtração é o mesmo símbolo matemático, a de multiplicação a gente usa um asterisco, a divisão a barra, exponenciação dois asteriscos, e o resto da divisão a gente usa o símbolo de porcentagem. Aqui está um exemplo de como a gente pode expressar, fazer as expressões aritméticas em Python, na linguagem Python. Então, se a gente botar 3 mais 2 vai gerar 5, 3 menos 1 gera 1, 7 porcentagem em 2, o porcentagem, lembrando, é o resto da divisão, então, qual o resto da divisão de 7 por 2 é 1, 4 dividido por 2 a gente usa a barra, então, tem o 2.0 como resultado, e a potência de 5 elevado a 2, a gente usa os dois asteriscos para dar 25. Outro tipo de expressão são as expressões relacionais. Uma expressão relacional ou simplesmente relação é uma comparação realizada entre dois valores do mesmo tipo básico. Como exemplo de operadores relacionais, coincidos a gente já tem o igual, o diferente, o maior, o menor que, o maior, o igual, o menor igual. Então, na segunda coluna, a gente tem coluna matemática, eu tenho os símbolos como a gente conhece na matemática, e na última coluna, a coluna programação, tem como a gente representa essas expressões dentro do mundo computacional, e eu estou levando em consideração também a linguagem Python. Então, aqui, nesse exemplo, a gente pode estar querendo ver na primeira linha se 3 é igual a 2, então, uma expressão relacional vai me retornar um resultado boleano, ou verdadeiro ou falso, no caso, ou true ou falso. Então, 3 é igual a 2? Falso. 5 é maior do que 4? True. 7 é maior ou igual a 2? True. 4 é menor do que 2? False. 5 é diferente de 2? True. Por último, nós temos as expressões lógicas ou expressões boleanas. A expressão lógica é a expressão cujos operadores são lógicos e cujos operandos são relações constantes ou variáveis de algum tipo lógico. Então, nós temos as operadores lógicos conjunção, disjunção e negação, que na matemática e em programação é o end, or ou not. Então, uma expressão lógica ou boleana em Python, por exemplo, vamos considerar que o salário de alguém é igual a 500 e a idade é igual a 17. Então, a gente pode fazer uma expressão lógica onde eu coloque salário é maior do que 1.000 and idade é maior do que 18. Então, comparando com as informações que foram dadas logo acima, a gente vê que é falso, que é negativo. Então, as duas informações não são verdadeiras ao mesmo tempo. O salário é menor do que 1.000? Sim. Ou a idade é maior do que 18? A idade não é, mas o salário é menor do que 1.000. Então, como eu estou usando a operação or, é true de verdadeiro. E para explicar um pouco melhor, a gente vai discutir sobre as tabelas verdades de cada uma delas. Bem, vamos discutir a tabela verdade do operador end, depois do operador or e depois do operador not. Vamos supor duas perguntas feitas a quatro pessoas. Se a pessoa for... a quatro candidatos, né? Se a resposta do candidato for falsa, deverá falar zero. Caso contrário, falará um. Suponha também que só será chamado para entrevista o candidato que dominar as duas linguagens. Então, vamos ver. O primeiro candidato na linha 1. Você fala inglês? Se ele fala não, é zero. Você fala espanhol? Não. Zero. Então, zero e zero, como é uma operação de end, é zero resultado. Você fala inglês, o segundo candidato? Não. Você fala espanhol? Sim, é um. Então, zero e um para a operação end, é zero. Você fala inglês? Sim, então é um. Você fala espanhol? Não, é zero. Então, o resultado, segundo a operação end, é zero. E por último, o último candidato, que fala inglês é um, fala espanhol é um. Então, se ele fala os dois idiomas, o resultado é um. Essa é a tabela verdade do operador end. O operador, agora a tabela verdade do operador o. Nesse caso, a gente vai supor que será chamado para entrevista o candidato que dominar pelo menos uma linguagem. Então, o primeiro candidato falou, você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Também não. Então, ele não fala nenhuma das duas, então é zero resultado. Ele não vai ser chamado. Você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Sim. O segundo candidato, então, como ele fala pelo menos uma das linguagens, o resultado é true, é um. Ele vai ser chamado. O terceiro candidato fala inglês, mas não fala espanhol, também vai ser chamado. E o último candidato, que fala as duas linguagens, também vai ser chamado. O notch, a tabela verdade, ele inverte uma determinada afirmação. Então, eu tenho duas afirmações. A cor da camisa A não é azul. A cor da camisa B não é amarela. Então, A é azul, eu estou dizendo lá em cima que ela não é azul, então é falso. A camisa B é verde, a camisa B não é amarela, então verdadeiro. Uma outra função bem interessante em lógica de programação é a operação de atribuição. É a principal forma de se armazenar um dado a uma variável. Bem, nós temos uma variável, mas em determinados momentos, dentro do nosso desenvolvimento, do nosso programa, nós precisamos atribuir um valor a essa variável. E isso fazemos através desse símbolo de atribuição. Esse comando permite que você forneça um valor a uma variável, onde o tipo desse valor tem que ser compatível com essa variável. Então, nessa caixinha laranja, você vai ver que você dá um identificador, por exemplo, o nome da variável, o símbolo de atribuição, e a expressão a qual você está passando para essa variável. Abaixo, na caixinha azul, você vê um exemplo de atribuição em Python. Então, eu tenho uma variável idade, que está recebendo o valor 18. Além do comando de atribuição, nós precisamos de comandos de entrada e comando de saída para fazer interação com o usuário. O comando de entrada é o comando que permite que o usuário digite dados, possibilitando um diálogo com o computador. O dado digitado é armazenado temporariamente em um registrador e depois ele é copiado para a posição de memória indicada no comando. Então, na caixinha laranja, a gente vai ver de uma maneira genérica como é feita em lógica de programação. Eu dou um comando leia e ele lê uma determinada variável. E na caixinha azul, eu dou um exemplo em Python. Como é que eu faço um comando de entrada em Python? Então, eu tenho uma determinada variável que eu recebo uma função chamada input, que ela vai receber dados do teclado do computador, por exemplo. Um comando de saída, por sua vez, é responsável por enviar um resultado ou uma informação ao usuário, por exemplo, imprimindo o valor da tela. Então, o valor de cada variável é buscado na memória e inserido em um dispositivo de saída. Através desse comando, o computador pode emitir os resultados e outras mensagens para usuários através da tela do computador ou a impressora ou um dispositivo de saída. De uma forma genérica, em lógica de programação, nós fazemos isso do comando de saída usando a instrução imprima, onde eu passo, por exemplo, a variável ou uma expressão que eu quero imprimir ou alguma constante. Em Python, eu demonstro um exemplo. Eu coloco uma variável, chamada variável, que vai receber como entrada a função input que diga, escreva algo. Quando eu dou essa entrada, o usuário pode digitar um valor qualquer e eu uso o print, que equivale ao imprima, para imprimir na tela o valor que foi digitado pelo usuário. Bem, essa é a nossa primeira aula. Então, a gente viu um pouco sobre variáveis, tipos de variáveis, instruções e comandos de entrada e saída. E vocês podem ver um pouco mais na apostila do curso, de Python para informática. E indico também vocês utilizarem o livro que está disponível na biblioteca, Introdução à Programação, 500 algoritmos resolvido, da Anitta Lopes, que também é uma boa referência. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.